Caminho naquela rua, não sei se estou salvo, me atrevo O assalto é constante, quem não mata morre Livremente, a morte anda por aí Livremente, a morte anda por aí Segue sempre a sua direção Deixa um outro em paz Sempre muitos falam desse cara que chamam Chama-se Satanás e Deus é por último Na boca desses infelizes E Deus é por último Nas igrejas da boca desses infelizes Música 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 Música